Pessoal, vamos falar sobre o resultado das prévias do PSDB, hein? João Dória ganhou, João Dória será o candidato do PSDB à presidência do Brasil. Vamos entender o que isso implica. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. O Exterminador do Futuro, Lá de Coração Cachorro, Ho, 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 Vi o Peter descendo da chaminé, Luiz Ic, Atropelo Comunistas com Minha Variante, Colônia de Bactérias na Barba do Peter, Administrador de Bissujo, Libertariando, Equipe de Manutenção do Aplicativo do PSDB e Servidor Público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão acompanhando, a gente tem falado aqui seguidamente sobre as prévias do PSDB, que por si só já era uma coisa inédita, né? O PSDB até aqui sempre conseguiu se reunir internamente e por aclamação ou por conversa, por acordo, definir um nome para disputar a presidência. Esse ano o acordo parecia muito difícil, vocês sabem, o PSDB está numa situação muito difícil, e no final das contas acabou havendo a prévia em que três candidatos concorreram a o possível candidato, a virar o candidato do PSDB nas eleições brasileiras, né? O João Dória, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o Arthur Virgílio, que se não me engano é deputado federal de alguma coisa aí. Enfim, o João Dória ganhou com folga, ganhou com 54% dos votos, o Eduardo Leite teve 45% e o Arthur Virgílio teve apenas uma coisa, um pouco mais de 1% dos votos, é um ex-prefeito de Manaus. Ele ficou só com um pouco mais de 1% dos votos, né? Bom, o que significa isso na prática? Primeiro, não é um resultado totalmente inesperado, na verdade já era o resultado mais comum. Isso mostra, mais uma vez, que o Dória sequestrou o PSDB, ou seja, mostra a posição ruim do PSDB neste momento. O PSDB, em toda a história dele, sempre foi o partido anti-PT, né? Ele se vendeu dessa forma, sempre era a parte direita da tesoura. Não que fosse um partido de direita, mas era um partido que estava mais à direita do que o Lula, então era a perna direita da tesoura ali, do teatro das tesouras, né? Sempre teve essa visão o PSDB, e no momento que Bolsonaro ganhou a presidência em 2018, o PSDB ficou sem rumo, ficou realmente numa posição complicada, porque ele não tinha como se posicionar no espectro político, né? Ficou com um meio, que é uma posição muito incômoda no final das contas. Veja, ela não é incômoda em termos de negociação, de composição e coisa e tal. No final das contas, quem vai decidir essa próxima eleição, não tenha dúvida, é o centro. É o meio. A questão toda é, para um candidato, para você ter um candidato para presidente, isso é uma posição incômoda sim, né? Enfim, o que está acontecendo nesse caso? Aqui o PSDB já estava em crise há muito tempo, já estava numa brigalhada danada, a convenção do PSDB refletiu a crise do partido justamente em função disso, teve problema no aplicativo, teve um monte de problema, falhou, a coisa não deu certo, enfim, teve um monte de problemas ali, né? Veja bem, a prévia em si, haver uma prévia em si, não é necessariamente uma indicação de fraqueza no partido, porque o fato é que é uma maneira do partido decidir quem é o candidato, né? É, aliás, muito comum no mundo todo, lá nos Estados Unidos, vocês acompanham, tem a prévia dos republicanos, a prévia dos democratas e coisa e tal, então não é uma coisa necessariamente ruim. A questão toda é que você tem que lembrar também que o João Dória, ele é um tucano enxertado, ou seja, ele é uma pessoa que é meio isógena ao PSDB, ele não é dos tucanos, digamos, fundamentais do PSDB, lá, históricos, né? A turma do Fernando Henrique, a turma lá do, mais antiga do PSDB. Esse pessoal lá do PSDB, na verdade, estava justamente apoiando o Eduardo Leite contra o Dória, porque o Dória é um cara de fora, e o Dória, o que ele está fazendo é, ele está sequestrando o PSDB. Isso decorre justamente da posição política ruim que o PSDB está. No momento, o PSDB ficou num vácuo de significado político, não sabe se é esquerda, não sabe se é de direita, e o Dória sequestrou o PSDB para si. Ele que está mandando lá agora fica muito claro com essa decisão aí, com essa vitória dele nas prévias, né? É uma grande vitória para o Dória, não tenha dúvida, tá? O PSDB, ele tem uma... é um partido muito bem estruturado, tem diretórios em várias cidades do Brasil. Se você acha que isso não faz diferença... Ah, não, porque Bolsonaro ganhou sem ter apoio de nada, sem ter diretório, sem ter nada... É, mas lembra que aquela eleição do Bolsonaro em 2018 foi sim algo excepcional, tá? Para a próxima eleição já é importante ele ter diretório, ter apoio, ter pessoas fazendo o nome dele no país todo. É muito importante isso. Da mesma forma, para o João Dória, você ter esses diretórios é algo importante. Veja, não é isso que ganha eleição. Isso é fator. Sem isso você não ganha, né? Sem isso é difícil ganhar. Numa eleição normal. A menos que haja realmente um nome tão chamativo como foi o caso do Bolsonaro em 2018, o que não parece ser o que vai se repetir em 2022. Em 2022, o próprio Bolsonaro, ele sabe que, embora ele ainda tenha valores, ainda tem muita gente apoiando ele, ele não vai ter mais aquela unanimidade do pessoal querendo votar nele, não vai ter mais aquela moleza que ele teve em 2018, a coisa vai ser muito mais brigada, então vai ser muito mais com cara de uma eleição tradicional. E para o Dória, portanto, ter o PSDB, que é um partido bem estruturado, tem candidatos em um monte de lugares, tem um monte de coisa, isso vai fazer, sim, muita diferença positiva para ele. Não, eu não acho que o Dória tenha chance de fato. O Dória já falou, já cantou que o mote dele vai ser que ele trouxe a vacina para o Brasil. Caramba, que vacina, né? Trouxe a Coronavac, meu amigo. Olha, só aí com duas semanas de antecedência em relação à vacina de Oxford, que é muito melhor do que a Coronavac. Mas enfim, deixa quieto isso daí. Eu já falei, eu acho que esse é o grande problema da elite política brasileira, o peso que ela está dando a essas medidas da pandemia. Ela está achando que o povo está comprando esse negócio, está todo mundo assustado, fica em casa, não sei o que lá. Nossa, Rede Globo, contador de mortes da Rede Globo, não sei o que lá. Vou acompanhar, que absurdo. Bolsonaro, genocida. E, na verdade, a maior parte das pessoas não está nessa vibe, não. A maior parte das pessoas está puta porque não pode ir na academia, porque para ir no cinema tem que apresentar atestado de não sei o que lá, porque, pô, não pode abrir o negócio, porque ficou sem dinheiro, porque teve que fechar tudo. O pessoal está muito mais preocupado com isso do que com a doença em si. Não estou dizendo que não tenha gente preocupada com a doença. Tem, é lógico que tem. E tem que ter mesmo. O pessoal de mais idade, coisa e tal, realmente a doença é muito séria para eles. Mas o grosso da população está muito menos focado nesse negócio do que o Dória, por exemplo, está achando ao trazer esse mote para a campanha dele. E lembra que a Coronavac foi um negócio meio furado. 50% de eficácia só no início. Hum, esse número parece tão estranho. Mas, enfim. O fato é esse. O João Dória vai ser o candidato, não creio que tenha chance de fato, mas é um cara que vai insistir. Ele, eu acredito que vai insistir. Se fosse o Eduardo Leite, eu tinha praticamente certeza que ele ia se lançar candidato, lógico, aquele negócio todo, mas era só para mais adiante fazer um acordo, ele ficar vice de alguém, ou alguém ficar vice dele, enfim, alguma coisa assim, fazer uma composição qualquer mais adiante. Com o Dória, eu não acredito que isso vai acontecer. O Dória vai querer candidatar mesmo, porque ele tem essa ideia lá na cabeça, na cachola dele, de que ele realmente é um cara popular e que as pessoas por algum motivo votariam nele. Dória, você ganhou na prefeitura de São Paulo no primeiro turno porque o outro candidato era o Haddad. Foi isso que fez você ganhar. E, de novo, ganhou a segunda vez para governador porque você fez o Bolsodória. Lembra? É, meu amigo. Se não fosse o Bolsodória, não tinha ganho, não. É isso daí. Quero ver como é que você vai se sair nessa campanha para a presidência. Meu chute seria estilo Alckmin, lá no traço, ou 3,4%, 2, alguma coisa por cento. Não acho que saia além disso, mas vamos ver. Como vocês sabem, daqui até a eleição ainda tem muito tempo, muita coisa pode mudar. Enfim, uma coisa que chama atenção também foi essa frase do Arthur Virgílio que está dizendo que disse que está perplexo com a quantidade de apoiadores de Bolsonaro no PSDB. É, esse pessoal realmente não está entendendo o que está acontecendo na política brasileira. A questão toda não é a elite política. A elite política continua PT, PSDB, aquele pessoal amiguinho, PMDB, PT, PSDB, aquela turminha ali continua se achando a liderança da parada. Na rua, meu amigo, na rua a história é outra. Na rua, Bolsonaro tem muito mais força do que esse pessoal gosta de admitir, né? Vamos ver. A eleição está chegando aí, já estamos em clima eleitoral, ano que vem a coisa deve ficar pior ainda em termos de cada vez mais se falar sobre eleição. Vamos ver onde é que a gente chega, né? Do ponto de vista libertário, esse tipo de coisa, vocês sabem, é uma besteira, é um Big Brother que a gente fica assistindo aqui, se divertindo com as pasteladas, com o aplicativo que não funciona, com esse pessoal brigando todo por uma coisa que no final das contas faz zero diferença. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor forma, e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.